Eu quero cumprimentar a você com a paz do Senhor, você que está participando conosco de mais esta programação na qual nós apresentamos aqui os vídeos da nossa Escola Bíblica Dominical de ontem que naturalmente não puderam ser apresentados em função do nosso curto espaço de tempo que temos na Escola Bíblica e do número imenso de vídeos que os irmãos têm enviado, muitas vezes mais de 100 vídeos e não dá tempo de apresentar tudo. Mas hoje aqui nós vamos iniciar essa nossa programação dando sequência à nossa primeira parte dessa programação que é uma entrevista que nós fazemos com os nossos jovens para saber como está sendo recebido o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical pelos nossos jovens nas igrejas, como eles estão estudando a Palavra de Deus para a Escola Bíblica, enviando inclusive as suas participações. E hoje, nessa entrevista de hoje, nós teremos aqui agora a participação de uma irmã. Trata-se da nossa irmã, a jovem Ana Beatriz, que ela é do grupo de jovens da nossa igreja em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. E ali os jovens têm estudado a Palavra do Senhor, têm enviado sempre as suas participações. E hoje nós teremos ali uma das nossas irmãs que vai nos falar a respeito da experiência dos jovens ali com a Escola Bíblica Dominical. Ô Ana Beatriz, eu quero cumprimentar a você com a paz do Senhor e quero te pedir para contar para nós como é a sua experiência e a experiência dos jovens da igreja aí em Ipanema e as outras demais igrejas da zona sul do Rio, a respeito de como a Escola Bíblica tem chegado até vocês, como vocês têm participado nos estudos que têm enviado para nós. Conta assim essa experiência, o que vocês têm alcançado nos estudos da Escola Bíblica e também o que ela tem sido de útil para a vida dos jovens na igreja. A paz do Senhor! A paz do Senhor Jesus, irmãos! A minha experiência como jovem no estudo para a Escola Bíblica Dominical tem sido gratificante e enriquecedora, pois com a leitura da Palavra e na busca das revelações tenho aprendido mais sobre o nosso Deus. Creio que essa tem sido também a experiência dos outros jovens da minha região, pois nas nossas reuniões semanais vejo a dedicação de cada um no estudo da Palavra, e o que o Senhor tem falado com todos. Esses estudos com destaque para Jesus no Velho Testamento deram crescimento espiritual para nós, jovens, especialmente quando aplicamos o que temos aprendido no nosso dia a dia, nas visitas e na nossa dedicação ao Senhor. Em Provérbios 16, versículo 3, diz assim Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. A paz do Senhor Jesus! Eu quero agradecer essa participação muito boa da nossa irmã Ana Beatriz, que nos deu informações muito bem concisas com relação à importância da participação dos jovens da sua igreja, da igreja dela, ali na nossa Escola Bíblica Dominical, fazendo os estudos. Muito obrigado! Eu agradeço muito a Ana Beatriz e também quero agradecer o seu pastor, que é o pastor Walter Babbo, ali na Igreja de Ipanema, que colaborou muito com a elaboração deste vídeo e também os estudos que têm sido enviados por orientação do pastor Walter Babbo. Muito bem! Nós agora vamos passar para a nossa parte agora dos nossos vídeos que nós temos a apresentar aos irmãos por relação às nossas perguntas que foram formuladas ontem na Escola Bíblica Dominical e aqueles vídeos que não puderam ser passados na Escola Bíblica. que nós iremos passar aqui hoje, mostrar aos irmãos e até outros que porventura não puderem ser passados aqui, eles estarão sendo divulgados no nosso site da Rádio Manaim e os irmãos poderão ter acesso ali e ver ali os seus nomes, as suas participações através do envio de vídeos. Mas vamos começar agora pela nossa primeira pergunta, na qual nós teremos duas respostas, uma primeira resposta e uma segunda resposta. e para cada uma delas, a colaboração de dois irmãos. E a primeira pergunta é essa aqui. Mencione um texto no Velho Testamento que fale profeticamente sobre a condição de Jesus como o único mediador. Indicamos Isaías 42 e Jó 33. Cite o versículo. Muito bem. Nós iremos agora passar a resposta, através dos vídeos que os irmãos enviaram, a primeira parte da pergunta que é relacionada a Isaías 42. Então nós vamos ter aqui uma resposta que vem lá do México, da nossa irmã Janete. Janet. Ela é do grupo de jovens da Igreja de Puebla, ali no México. Portanto, ela vai dar essa resposta e logo em seguida nós iremos lá para o Ceará, onde ali o jovem Felipe, do grupo de jovens da Igreja de Manuel Sátiro, em Fortaleza, também dará uma resposta a essa primeira parte da primeira pergunta. Estamos seguros que estes versículos são aplicáveis a Cristo como mediador, e o comprovamos em Mateo 12, versículos 19, 20 e 21. Não contenderá, nem voceará, nem ninguém ouirá em as calles sua voz. A caña cascada não quebrará e o pabilo que humea não apagará, até que saque a victória o juízo, e em seu nome esperará os gentiles. Isaías 43, 11, nos diz, Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador. Nos relatamos justamente que a salvação só vem do Senhor, só pode ser dada ao homem por Deus Pai. E Ele nos deu Jesus, que profeticamente podemos encontrar. Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, e quem me comprasa a minha alma. Pois o meu Espírito sobre ele, ele trará justiça às nações. Apontando para Jesus, porque nos fez justiça, nos dando direito e acesso à salvação. Pelo seu sangue, que tipificou o Espírito Santo, eu salvei aos gentios por intermédio de Jesus, como está em Isaías 42, 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomei-te pela mão, e te guardei, e te dei por pacto ao povo e para a luz das nações. Então, houve uma amplificação da salvação para o homem, porque profeticamente Jesus foi e se fez do próprio pacto, que foi feito para a salvação de todo homem. Portanto, é o nosso mediador, para com o Pai, pois a salvação antes era somente aos judeus. Mas por Jesus nos foi dada a condição de sermos filhos de Deus, do Deus vivo, como está em Oséias 1, 10b, e no lugar onde se dizia, Muito bem, eu quero destacar aqui esta resposta que foi dada pela nossa irmã lá de Puebla, no México, a irmã Janete, a expressão que ela usou, muito bem colocada, estamos certos de que estes versículos, ou seja, os versos que foram citados ali, Isaías 42, verso 1, e são aplicáveis a Cristo, ao Senhor Jesus, como mediador, e a comprovação que a irmã fez, ainda em Mateus capítulo 12, nos versos 19, 20 e 21. Então, ela cita ali o texto para comprovar que realmente se cumpriu em Jesus aquela profecia do profeta Isaías. Muito bem colocado pela irmã. Também o Felipe. Felipe, foi muito boa a sua colocação feita de que Jesus, ele é o escolhido. E ele, no verso 6, em Jesus, nós fomos chamados em justiça. Essa colocação foi muito boa, porque a palavra justiça está relacionada à salvação. E a nossa salvação, ela veio pelo Senhor Jesus e a confirmação da nossa condição, diante de Deus, de termos sido feitos filhos de Deus em Jesus Cristo. Colocação muito bem feita, estudo muito profundo que os nossos irmãos fizeram da resposta a esta primeira parte da nossa primeira pergunta. Vamos agora à segunda parte. A segunda parte da nossa pergunta, ela nos leva a outro livro do Velho Testamento. Presta atenção, que ela diz assim, indicamos Isaías 42 e Jó 33. Então, agora vamos para Jó 33, que é a segunda parte da resposta da nossa pergunta. E para participar dessa resposta, nós vamos ter aqui o nosso jovem muito frequente aos nossos estudos, muito esforçado em termos de enviar os estudos, que é o Daniel Gonçalves. Daniel é de lá de Portugal. Ele é português e ele vai dar a primeira parte dessa resposta. Depois, nós vamos para Brasília, onde está ali a Ana Carolina. Ela é do grupo de jovens da igreja QSD1, em Taguatinga. Então, os nossos dois irmãos, de Portugal e de Brasília, vão responder agora a esta segunda parte da primeira pergunta. Podemos encontrar Jesus como o único mediador em Jó 33, 23, que diz, Este texto retrata bem que só existe um mensageiro capaz de interpretar a vontade de Deus para o homem e justificar o homem do seu pecado. Podemos ainda fazer um paralelo profético em Jó 33, 26, que diz, De veras orará a Deus, que se agradará a Deus, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Este texto nos mostra também que só Jesus é capaz de justificar o homem do pecado. Só em Jesus há poder para limpar toda a impureza e injustiça humana, conforme 1 João 1, 9, que nos diz, Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós podemos ver no livro de Jó, no capítulo 33, nos versos 23 e 24, Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá, Livra-o que não desça a cova, já achei resgate. Jesus, ele foi um mensageiro de Deus, um profeta que veio ao mundo para nos anunciar tão grande salvação e garantí-la ali na cruz, para nos anunciar um reino que não é deste mundo. Jesus também foi um intérprete de Deus, foi aquele que nos revelou o Pai. Em João, no capítulo 14, versos 6 e 7, nos diz assim, Disse-lhe Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tens visto. Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus enviado para resgatar a nossa alma da cova. entre milhares de animais que foram sacrificados, entre milhares de homens nesta terra. Somente através do sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo Nazareno, onde encontramos justificação para a nossa alma. Somente através do sangue de Jesus sobre nós, sobre a nossa vida, é que conseguimos andar em retidão e livrar a nossa alma da cova. Daniel, eu quero parabenizar você por esta colocação muito feliz que você fez. Quando você disse que este texto retrata bem que só existe um mensageiro, mensageiro capaz de despertar a vontade de Deus para o homem e justificar o homem do seu pecado. Muito bem colocado porque o texto fala de um intérprete, um mensageiro. E também a sua colocação feita de que este texto nos mostra também que Jesus é o único capaz de justificar o homem do pecado. Só em Jesus há poder para limpar toda a impureza e injustiça do homem. Citando ali o verso maravilhoso de 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Um estudo profundo a respeito da profecia da lei de Jó, capítulo 33. Também, a resposta da Ana Carolina foi muito interessante o aspecto que ela chamou a atenção porque Jesus como mensageiro de Deus, ele veio para anunciar uma tão grande salvação. E Jesus como intérprete de Deus, a colocação feita pela irmã, é aquele que revelou o Pai a nós. Aquilo que nós não conhecíamos, a linguagem do Pai, Jesus então foi esse intérprete, revelou o Pai a nós. Muito bem colocado aqui pela nossa irmã. Agora então, nós vamos à nossa última parte que é a pergunta 2. E na pergunta 2, nós vamos ler aqui a pergunta 2 que ela diz o seguinte, cite três textos no Novo Testamento que falem a respeito de Jesus como único mediador. Então, citar três textos, aliás, no Novo Testamento, citar três textos para falar sobre Jesus como único mediador é muito pouco. Tanto é que os irmãos citaram vários textos como nós vamos ver agora. Vamos ver primeiramente uma resposta a essa segunda pergunta. Vindo lá do Panamá, na América Central, ali está a nossa irmã, eu creio que é a primeira vez que ela participa conosco, que é a Mabes Dixon, ela é do grupo de jovens da Igreja de Água Dulce, pastor Vicente Castilho, ali em Panamá. E logo em seguida nós iremos lá para o Nordeste, vamos para Alagoas. E lá em Alagoas nós temos a irmã Maria Rita, que ela é do grupo de jovens da Igreja Jardim Brasília, lá em União dos Palmares. Teremos então essas duas respostas para a nossa segunda pergunta. irmãs, citando um texto do Novo Testamento que fala de Jesus como único mediador, citamos em Hebreus capítulo 9, versículo 15, assim que, por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transmissões que havia bajo o primeiro pacto, os chamados recebem a promessa da herência eterna. Irmãs, o Senhor Jesus foi crucificado e derramou Su Sangre preciosa e poderosa para limpiarnos de nossos pecados e hacernos novos, criaturas novas para uma nova vida e também para alcançar eternidade em Su nome, por o poder de la Sangre de Jesus, irmãs. Amém. Podemos ver o Senhor Jesus como único mediador nos versículos do capítulo de João 14, versículo 6, que diz, Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Também podemos ver o Senhor Jesus como único mediador em 1 Timóteo 2, 5, que diz, Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Também podemos ver em Hebreus 9, 15, que fala, Por isso mesmo Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles a que têm sido chamados. Irmãos, esses três ciclos mostram o Senhor Jesus como o único mediador, porque Ele foi o único que poderá armar seu sangue puro e inocente por nós para herdarmos hoje a salvação. Amém. A paz, Senhor. Eu quero chamar a atenção para essa resposta dada pela nossa irmã de lá, de Água Dulce, no Panamá, quando ela cita Hebreus capítulo 9, verso 15, e ela dá uma explicação notável. A irmã diz que, por isso, Jesus é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões, que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebessem a promessa de uma herança eterna. Muito bem colocado pela irmã, quando ela cita isso na crucificação de Jesus. Ele foi crucificado, derramou o seu sangue precioso para, por nós, para limpar-nos dos nossos pecados. Muito bem colocada a condição de Jesus como único mediador no novo testamento, e essa mediação sendo feita pelo derramamento do seu sangue, muito bem colocado pela nossa irmã. E também, lá de Alagoas, a Maria Rita, ela usou ali os textos, primeiramente, em João 14, verso 6, ela citou ali Jesus como o único caminho. Depois, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, o único mediador entre Deus e os homens. E depois, em Hebreus 9, 15, o único mediador do Novo Pacto. Novo Pacto quer dizer do Novo Testamento. Muito bem colocado ali, porque a nossa pergunta era exatamente encontrar Jesus como o único mediador no Novo Testamento. Nós ficamos, então, maravilhados com a resposta das nossas duas irmãs, a do Panamá e também a irmã Maria Rita, lá de Alagoas. Muito bem, irmãos, agora chegando ao final da nossa programação, nós queremos deixar aqui a nossa palavra de agradecimento a todos os nossos jovens que têm cooperado conosco, enviando seus vídeos para a Escola Bíblica Dominical. Não deixe de enviar, não precisa ser vídeos longos, às vezes os irmãos fazem vídeos muito longos, não tem necessidade. Diz só o essencial, né? Os irmãos devem ter sempre o cuidado, estar sempre com a Bíblia na mão, é uma postura muito boa do servo e da serva do Senhor. Envie também vídeos com relação à entrevista, queremos entrevistar os irmãos, possivelmente, até se for possível, presencialmente, tão logo nós possamos fazer isso, sem máscara. E eu quero também dizer para os irmãos que aqueles vídeos que não puderam ser apresentados, eles serão apresentados no nosso site da Rádio Manahim, os irmãos podem acessar o site, vão ver ali a separação por estado, por cidade, o nome dos irmãos que colaboraram conosco enviando os seus vídeos. E por último, eu quero recomendar para que daqui a pouco no nosso canal de YouTube, você possa assistir conosco o culto de louvor ao nome do Senhor que nós fazemos toda segunda-feira às 20 horas. Então, dentro de instantes, você permanece conosco neste canal de YouTube participando conosco deste culto de louvor ao Senhor nosso Deus. Um abraço para todos, que Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto